No final da partida, o selecionador nacional Bubiste destacou o empenho dos jogadores que lutaram até o fim e conseguiram a vitória. Para já não sabia que estava a vencer difícil. Na mesma linha de jogo que não fazia na República Centro-Africana, a equipa tinha jogado sempre atrás de linha de bola e tenta lançar jogo direto e fazer segundo na bola. E no lance daqueles lágrimas consegui fazer o golo, mas acho que a vitória foi inteiramente merecida. E tudo o que cabe ver fazer durante 20 minutos, a oportunidade de golo não criar. E para cada vez, tirando o golo que vais fazer, para cada vez mais nenhuma oportunidade, a equipa estive serena também, depois de golo, o que não é fácil, jogando a casa, podemos ver umas vitórias inteiramente merecidas. A equipa está consciente, ou sempre esteve consciente, daquilo que é a importância, era a importância de jogo ali, e para certecer aquele jogo lá agora, o jogo em Nigéria. Acho que mesmo o Nigéria está jogando a casa, respeitando o Nigéria, todo esse valor que ele tem, esse grandeza como país, ele já joga seis ou sete vezes para o Mundial, ele tem três ou quatro vezes campeão de Copa de África, mas em 190 minutos, não está disputado toda a responsabilidade possível, todo o querer e toda a vontade de ganhar, obviamente. Obrigado. 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 Obrigado.